O portal AgroLink visita agora o stand da DAO AgroScience na AgroBrasília 2015 e eu converso com o Guilherme Carvalho, que é líder regional de vendas, vai nos falar o que estão apresentando durante o evento. Tudo bem? Seja bem-vindo, Guilherme. Tudo jóia. Boa tarde. Bom, para nós da DAO é um prazer estar aqui na feira AgroBrasília, uma região extremamente importante para a agricultura brasileira e também para a DAO. Nós estamos presentes aqui na feira novamente com todas as três plataformas da companhia, sementes, defensivos para culturas e também inovações para pecuária. Especificamente esse ano nós estamos trazendo o Exalt, que é um inseticida com um modo de ação exclusivo, excelente efeito de choque também em poder residual e também novos híbridos de milho adaptados para a nossa região do Cerrado, tanto para verão quanto para safrinha. E a tecnologia PowerCore, uma das melhores tecnologias, biotecnologias de milho para o mercado. Guilherme, o Exalt foi lançado recentemente em São Paulo. Gostaria de saber como é que está sendo a receptividade do público aqui em Brasília com este produto. A receptividade está excelente, a ideia nossa é aproveitar as feiras para divulgar um pouco mais o produto e também fazer alguns eventos regionais para explicar para todos os agricultores os benefícios que esse produto tem num ano extremamente necessário em termos de redução de custos e busca por produtos inovadores e eficientes na cultura da soja e também do milho. Então o Exalt vem para ocupar uma lacuna e um espaço necessário para os agricultores, trazendo bastante benefício para a nossa agricultura aqui em torno de Brasília, Goiás e todo o Cerrado brasileiro. Guilherme, para finalizar contigo, o que vocês estão achando da feira, a participação da DAL? A feira está excelente, a participação muito boa, os agricultores estão presentes aqui todos os dias, também tivemos instituições de pesquisa, de ensino, a receptividade do público muito grande aos nossos produtos e tecnologias. Então para nós da DAL é uma honra estar presente aqui no Agrobrasília, a gente espera o ano que vem poder estar presente e ser recebido da mesma forma como nos anos anteriores. Muito bem recebido por todos os agricultores dessa região. Gostaria de agradecer a tua participação no Portal AgroLink. Obrigado, boa tarde, bom trabalho para vocês. Muito obrigada.